Trabalhando em negócios, onde a aposta é mais alto, o game é mais complicado Não entendo esses negócios, mas tô com os melhores da Missy, nem um pouco preocupado Não entendo que a Ponte Rio ou Niterói, bagulho é doido, essa é a palinha Tranquilão, mano, que eu chego aqui sem gracinha, porque na moral tu te pumbiu Aí moleque, até hoje eu não entendo porque tu me evoluiu O bagulho tá doido, eu tô tranquilo O bagulho aqui tá doido, essa era a palinha Tranquilão, mano, que essa rima aqui é minha Tu é o don de proceder, fora que se você é famoso, meu problema com você O bagulho tá doido, eu tô tranquilão, eu chego no estado e mano, isso é flow em adicção Sabe por que? Deixa eu te falar, tu é mó divo, mas hoje na batalha do tanque eu vou te matar É o que? Tu te respostas, eu sou divo, qual é o precípio, não é? Vem então, rapaziada Eu não vi você mais tempo, mas Aí Vem, ainda falou que eu sou divo, pra você nascer sua parte só estourou o preservativo Vem o paparalho, meu parceiro Isso é pistole, tá ligado, sabe que eu sou verdadeiro Ponte Rio e Niterói, deixa eu te explicar Só uma pergunta, você sabe nadar? Bagulho é muito doido e tem uma nóia Pra tu me dar, tu tens que se apete, pra tu ainda usa boia Você é criança, meu parceiro Isso é pistole, tá ligado, eu chego, eu sou verdadeiro Menor, eu tenho esperança Por por isso até o Franklin, do Lá Patrô e esse criança Aquele que senta a piano Tá vendo, meu parceiro sabe que eu não me engano Bagulho tá doido, eu vou falar pra tu Até os parceiros sabem que tu usa brinque nu Bagulho é muito doido, isso é pistole, tá ligado, eu vou enxergando e não me iluso Mano, tu quer vir me gastar? Cabeçudo, parece aquele bonequinho de maquete escolar Bagulho é doido, põe um pacacete Isso é um coco ou é um capacete Eu vou rimando nesse stank Quando tu nasceu, você foi cuspido Contra a parede, pum Nasceu essa porra, infelizmente Isso é pistole, tá ligado, eu vou chegar inteligente Cê falou de uma porrada de besteira Bagulho é doido, eu tive aqui na gingadeira Porque cê tá ligado, tem bobeira Não mando hoje, você vai sair mais furado que uma peneira Ele mandou flipada, vou até Niterói Parece máquina de cortar tíquetes da Playtoy Bagulho é doido, tem o quanto horário Isso é pistole, tá ligado, parceiro Eu te abatalho, sem ligar no papo Vou matar no sapatinho Panela na cabeça, tranquilo Menino maluquinho, tá entendendo? Parceiro que eu sou clínico Menino maluquinho, faz de menino esquizofrênico Vai morrer, cê não vai se resistir Bagulho é doido, eu vou seguir na Tilo Free Cê tá ligado, irmão? Eu vou fazendo esse ao rap Cê é criança, ainda compra roupa na RiRap Direito de resposta, MCMKS455 DJ Jefim Linquido, Linquido Hoje eu me caio demais, acaba com tudo Sabe por que? Sabe por que? Pensa no estrongo! XTBL! Tudo! Tá um longo! Tá ligado aqui, moleque! Sabe por que? Eu sou cabecido quer dizer que tu já mostrou minha piroca! Não, 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 eu sou cabecido! Não, 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 não! Manejo rilhante! Não, 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 não! Não, não, não! Sabe por que? Sabe por que? Tu vai pra lama, teu freestyling é mais dor do que a mãe de Nego Drama Preparam bem de cura geral Rapaziada, que que é isso? Pancha Pirota, Pancha Pirota, Pancha Pirota Fogo Drama, para! Chapão! Barulho para quem gostou mais da rima do MC TOG! Barulho quem gostou da rima do MC MKS! Aê rapaziada! Na moral, com todo respeito, barulho para MC MKS! 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 Aogo! Ano! Max! Vou ao dar a câmera tá! Você me jogou na pihall, estar sentindo a fila Mas até ontem que agora euANDO Eu mandei fane a buceta da tatia Eu xogo depois de estar indo se aflou emção Para de que eu não é improvisada Feio, sua amante pariu Deixanta a mão na espada Olha aí oALD está jugado, nem de pé Filha da puta cê tá ligado, neguinho Sabe por que? Essa é a levada tua, a mãe pariu na época que ela tava menstruada Essa é a tolinha, tranquila o meu marido que achava que isso é gracinha Pago lutando, deixa eu te explicar, sua mãe te pariu no empancando com o marido Ela ia errar, pago lutando, tá ligado ali na área de queda Fazer querer e nascer essa merda Sabe por que? Eu rimo desde cedo, sua mãe quando tá menstruada ela abre o irmão vermelho Para de caô parceiro, deixa eu te explicar, vou ter que esperar, seu pai é o DJ A-Rá Cê tá ligado irmão, eu posso assistir, nem se trinca, ele foi lá e deu roupa dig 30 Seu pai é o DJ A-Rá, muito proxado, claro é o outro, ele deu um pai muito bravo Pago lutando, eu tô tranquilo, tá ligado lá no isso é flow e adicção Cê falou que isso é flow e adicção, o pai pode até ser doido, bacana que o filho não Cê tá ligado irmão, parceiro, eu brilho pra vontade de a plateia, cê não passa de pozinho de marilha Cê falou respeito, eu sigo adiante, respeito, de peito a sua mãe tem bastante, sua mãe cheguei a embolar em cima da batida Eu vou chegando só no banco e acabo com a tua vida O pai é meu Vocês que pediram, então eu quero ouvir muito barulho para o terceiro barulho Eu tenho que botar, eu não sei na bolsinha aqui Pode favorecer não, Jafi, tem que ser, compra, votação Não é a palavra que não, tem nada a ver, mano Quem ganha, tu não vai ganhar só porque tu é menor ou só porque tu é a relíquia do Tank, tá ligado? Tu tem que ganhar pelo melhor rio, independente, nós somos justos Então eu quero barulho para quem gostou mais da rima do MC. Dá barulho para quem gostou mais da rima do MC. M4S para a próxima, vai.